Hoje eu vou tentar zerar todos os mapas de ProPlayers de Fortnite E nas próximas 24 horas eu vou me tornar o melhor E o primeiro mapa é esse de X1 do Blackout E como vocês podem ver é o mapa mais jogado dele Aí bora ver se a galera que tá jogando o mapa dele vai me amassar porque eu preciso vencer E só assim eu vou desbloquear o próximo mapa Jogador 257 Hum, quando chega com o anônimo quer dizer que eu me ferrei Eu não sei se o cara sabe jogar tão bem assim, véi E pra eu zerar o mapa do Black eu só preciso matar alguém Foi fácil demais, vamos puxar outra Ah, agora sim, o cara brabo, ó, o cara tá nível Unreal Meu Deus do céu, véi Pro cara tá nível Unreal, alguma coisa secreta ele tem Já me conou aqui, já me dei mal, ó Mano, o cara é conador de boxe, rapaziada, ferrou, véi Ai, e pra ele jogar o mapa do Blackouts a algum motivo ele tem, né O cara deve ser fã e deve acompanhar e deve ser pro player E eu tô ferrado também Ai, tomei Como eu errei esse tiro, véi, não podia ter Não deu boa de primeira Calma lá, amigo, eu tenho que te superar Nem pensar que eu posso ficar preso no primeiro mapa pra sempre E não ir pro próximo mapa porque eu sou ruim e não consigo completar, né Vou trazer tudo pra fora, o Dona Florinda vai me dar mil cruzeiros de gojeta É, se bem que esse é o objetivo do vídeo Eu preciso passar as próximas 24 horas Aprimorando as minhas habilidades e vencendo os dos caras Só que é complicado porque todo mundo que joga esse mapa é bom, véi Ô, tu não rusha assim, não Também tá achando que eu sou o quê, rapaz? Ai, vinte de vida Não, de novo Também eu quero bater de frente com um cara que é um real no mapa do Blackouts, véi Tá maluco? Eu sou o quê? Platina, é? Nem silver eu sou, rapaziada Ô Mano, por que a doze do cara dá mais dano e a minha, não? Calma aí Pego no bot! Deu boa, a gente conseguiu desbloquear o próximo mapa Que é o Golgota de Zone War Mano, esse aqui tem 64 mil pessoas jogando, véi Aqui eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês como esse mapa funciona Mas diferente do mapa do Black, esse daqui não é o mapa de X1 Mas é um mapa competitivo em que existe quatro ilhazinhas E a galera se tromba tudo aqui no meio enquanto a safe zone fecha Ou você pode só sair rushando que nem louco e atacando a ilha dos caras Que no caso é o que eu vou fazer aqui agora Eu preciso vencer, né? Vamos lá, colabora Tipo, desse cara aqui, ó Ô! Ô! Mano, o que que o cara tá na safe zone, véi? Cadê o cara? Ó lá, ó, no ar Ô! Que safado que tá aqui, ó Ô, morreu alguém no meu time Terro Calma, lá é inimigo nenhum Eu vou pegar o raio assim, ó Ô, my God Ô, my God Mas é o único jeito que eu Que isso? Já se passou 30 minutos de desafio e ainda tô no primeiro mapa, véi Ô, tomei Vou derrubar todo mundo, vou derrubar todo mundo Tô nem aí, tô nem aí Vai todo mundo pro Beleleu agora Ninguém morreu Ó o cara ali moscando Outro ali também, ó Já tomou logo como? O famoso spray E agora é só finalizar desse jeito Deu boa Deve ter mais alguém escondido por algum campo aqui Achei No scope Ai! Fui jogado pra longe Opa, opa Ô, irmão Eu tô aqui no gás junto contigo, mano Eu tô aqui no gás junto contigo Ninguém me estira daqui Deu boa! Mais um mapa zerado O próximo mapa é esse aqui Boxfight 2v2 do Pandville Vamos ver se esse mapa dele é tudo isso mesmo É pra ter 48 mil pessoas jogando O ruim não deve ser, né? Primeiro mapa estilo boxfight do vídeo Já deu 40 minutos de desafio E eu tenho que escolher o cara pela skin Minha dupla É, no caso Eu fiquei com esse mano aqui Que ele não parece ser muito bom Vai ruxar Ah, o cara tá dançando Tá sacanagem, né meu próprio? Tá zoando com nós, né? Tu tá zoando também Tu achou que tá falando com quem? O box O box Não Não Deu boa Começamos ganhando Você não podia ter desse O cara joga bem Até que eu e o nubinho Tão me representando Oh, oh, oh Oh E esse cone na box, hein, amigo? Sentiu a pressão? É Aparentemente ficou 1v1 Até mais fácil de eu vencer Aqui, ó É eu e tu É eu e tu, cara Ai, ai, ai Já tomando zentinho O legal é que o mapa desse Pandville É que é 2v2 E a minha dupla é a do cara que tu Ainda bem, né? Senão vai ficar muito desequilibrado Então dá pra dizer que a gente tá evoluindo Ou não Porque eu tô acertando uma fã de 200 aqui Quer ver, ó Pra finalizar com chave de ouro Tá 9x3 Eu vou dar 200 e ainda vou berrar 200 Ó, ó Tomei Calma aí que isso não vai ficar barato Isso não vai ficar barato Agora sim 200! Mais um mapa concluído com sucesso O próximo é esse PC Control 2v2 Que tem 39 mil pessoas jogando Então como esse PC Control também é 2v2 Eu vou fazer uma melhor de 3 Quem chegar até esse primeiro ganha E pra dificultar a minha vida Eu vou fazer esses dois caras irem junto Eu tenho que ganhar 3 vezes dos caras, pô Calma lá Porque o primeiro Oh! Oh! Perdi já Calma aí Você é louco? 2 contra 1 também é embaçado, hein, rapaziada Olha isso aqui Olha isso Olha isso O cara já foi pego pela minha trap Calma lá Aqui Aqui Mano, 2 não tem como Então vamos lá Quem fizer assim o primeiro ganha, hein? Oh! Xiii Só mais um e já ganha Você não vai precisar de quebrar, mano Ele quebrou, velho Ele quebrou! Ai, com duas pessoas no time é mais fácil, né? Vambora Melhor de 3 Xiii, tudo igualado Eu contra esse cara aqui só, véi? O que que o cara tem uma dose melhor que eu? Ganhei Isso aqui é o cupice, ó, rapaziada É assim que faz, ó Oh! Ó, se liga nesse app daqui, ó Essa vocês não sabiam, ó 3 pontos Muito fácil, deu boa O próximo mapa E um dos mais conhecidos de todos É o Tilted de Sony Wars Que só tem cara bom jogando E mesmo assim Eu vou ter que dar conta de vencer esse treco Calma lá, ó Eu já tinha mostrado essa estratégia pra vocês, já, né? É assim que pega o raio do malandro, entendeu? Primeiro cara eliminado E agora a gente Ai, ai Eu acho que esse mapa aqui Ele é famosão Porque, tipo, a cidade que ele imita É Torres Tortas, tá ligado? Então você consegue ver aqui na frente A torre do relógio O prédio principal ali no meio Consegue ver também um cara aqui, ó Enchendo a porcaria do meu saco Que já tomou E vai morrer no ar, infelizmente Ó o cara lá, ó Oh, maga! Ó, eu tô simplesmente The best player Meu Deus do céu Que mira horrorosa Meu, rapaziada Isso aqui representa um perigo que Olha Poucas pessoas sabem Conseguimos! Tá, eu já zerei esse mapa aqui Deu boa, rapidão Como que tá E bora pro próximo O próximo é esse 1v1 No delay E como vocês podem ver aqui É do nosso queridíssimo amigo Chutia Eu já vou deixar bem claro Aqui, ô suetan Que além do meu objetivo Se você vencer alguém no x1 Eu vou avaliar o teu mapa E ver se ele tá zero delay mesmo Mano, brotou um cara aqui Com a skin da zumbizinha E a varinha estelar, velho Ferrou Eu vou perder pra esse cara Bom, vamos ver se é zero delay mesmo Que comece o x1, tá? Quem vencer, venceu Ó, eu já tô fazendo Tá fazendo aqui, ó Até triple edit, meu filho Esqueça tudo Zero delay mesmo, rapaziada Aí o negócio comigo aqui Então é só a bala A bala tem que estar em dia Já deu muito dano no cara A gente deu a sorte, ó De dar um full box nele aqui E acabar com a palhaçada Em 3, 2, 1 Deu boa, mano! Mapa do suetan Zerado com sucesso Temos aqui agora também O mapa do Clix Que se disse É o mapa 1v1 Zero delay também E tem duas mil pessoas jogando Ó, o Clix Pra quem não sabe, ó Ele é esse carinha aqui Que jogou World Cup E como que ele treinou? Jogando nesse mapa dele aqui E vamos ver se é verdade isso aí Meu Deus, já pegou raiz já, rapaziada O cara parece ser muito bom, gente Ferrou Ou não, né? Também que o cara Deu uma boa vacilada aqui agora Eu que vacilei Eu que vacilei E muito Eu que vacilei E muito Fui amassado! Moleque, esse mapa aqui do Clix Ele é realmente liso pra construir Mas a minha maior dificuldade Vai ser dar dano Nesse cara aqui Que ele é viciado Oh, shit! Errei também Sou ruim Então, no caso A parada de você jogar bem Tem muito mais a ver com você Acertar tiro Do que com qualquer outra coisa Tá ligado? Ó, o cara já veio aqui, ó, como? Puxando o loucaço em mim Meu Deus Meu Deus Meu Deus! Opa, Leveson Dois a três, mano Eu só preciso fazer uma eliminação, velho Meu Deus, mano Por que que tu é tão bom nesse jogo, cara? Meu Deus do céu, mano Quem te fez ser tão bom Nesse jogo, velho Tu não morra Velho, tu não morra Concentra, agora vai Deu boa Já começamos com o high ground Melhorou a parada O negócio aqui é só se concentrar agora E manter o controle Porque agora vai dar boa, meu parceiro Respeita! Mas o mapa concluído E as 24 horas Continuam se passando Esse mapa de X1 aqui, ó Speed Realistics É um dos mapas mais jogados Do competitivo do Fortnite atualmente Esse mapa aqui Eu tenho certeza Que deve ter alguma coisa especial Meu Deus! É um mapa diferente Ferrou Meu... Olha o cara pegando Ai, cara safado, velho Ele sabe jogar, tá? Ou como sabe Ou como sabe jogar esse cara Calma lá Ó, faz o seguinte Vou pular aqui Aí eu prendo ele aqui Entendeu? Tafa o box Aí nós abre aqui, ó E como? Quase que ele me deu um 200, velho Melhor de 3, vai Mas já vai chegar como? Dando um danão nele Já damos um danão Mas tá danado Que isso, velho? O cara meteu o pé, velho Irmão, tu tá se curando Na minha cara aqui mesmo, velho Você é louco? Tu é um safado, hein? Tu é... Perdi Agora é o cara que vem em mim Agora é o cara que vem em mim Ele já pegou meu high Mano, eu sou muito ruim, velho Eu pino tudo, velho Ainda consegui ganhar Agora é eu que vou Agora é eu que vou Vambora, vambora Ó, fazer aquele negócio lá Que controlão faz Não deu certo Parte 2 Tô brincando Não vamos trollar, né, rapaziada? Não vamos trollar Já toma esse 200 3? Ganhamos já? Rapaz, 7 horas de desafio E eu já estou notando as diferenças Olha isso Tudo bem que jogar Fortnite Durante todo esse tempo É bastante coisa Mas bora pro próximo mapa Agora a gente vai zerar um mapa diferente Esse aqui é o I, Edit e Piscontrol Tem 13 mil pessoas jogando Meu filho Eu vou zerar esse aqui muito rápido Mais do que eu já estou treinado Pô, é brincadeira Então vamos começar Por Edit I, Peace Ou Build Vamos por Edit primeiro, né Vamos pela ordem Então já vamos pular aqui, ó Pro level 2 Ah não, esse aqui é o level 1 também Deu boa aqui, ó Facinho, família Facinho Pelo amor de Deus, né Ó, sem travar Sem nada Às vezes um pouco, na real Próxima etapa I, vamos treinar minha mira Vamos lá A linha aqui O negócio é só acertar eles, né Beleza Não é tão difícil assim não Tá, rapaziada? Ó, a minha mira Acompanha bem o bot Não acompanha, ó Pelo amor de Deus, ó Tá acompanhando legal pra caramba Entendeu? O próximo é Peace Também dá pra fazer aqui nesse mapa, véi Jesus amado Olha isso aqui Ó, ó, ó Tá fácil demais E último Build Eu não sei se esse daqui é Free Build ou não É, é Free Build, né, mano Mas é Free Build aqui, ó Vou mostrar pra vocês O pai tá bonzão E eu poderia ficar horas e horas aqui, ó Treinando a minha edição A minha Build Botando em prática tudo que eu aprendi Nessas quase 8 horas jogando Fortnite Então depois de ter experimentado e zerado Tudo que esse mapa aqui nos proporciona Dá pra dizer que a gente já pode ir pro próximo E graças a Deus Último mapa Rank de 1v1 Build Que é o mapa do nosso queridíssimo amigo Lui Mas vambora, irmão Tá preparado? Lá vai eu com a minha pump verde Boa, mano O cara não tá nada ameaçado Ele sabe com nada também, rapaz Tá aprendendo com o seu Lui, é? É, o cara ele não tira o cone da box, né Calma lá Ô, irmão Esse cone na box aqui, ó Ele tem que ser meu, pô Agora sim Gostei É meu cone na box E eu eliminei o cara Olha o cone na box Ai, 10 horas jogando Fortnite Eu não aguento mais Nos próximos vídeos vocês vão me ver jogando esse mod aqui, ó Battle Royale matando geral Porque a minha habilidade evoluiu a um nível ou a um patamar que não tá escrito Mas se tu gostou desse vídeo aqui Não esquece de ir em loja de itens Apoie o criador Escreve Tonicat T-U-N-I-K-E-T E clique em buscar Porque assim você vai estar me ajudando demais Um beijo Tchau Até a próxima Eu vou descansar Fui Mua